é bem pessoal vou gravar esse vídeo aqui sobre o mega criptopólise porque tem muita gente me perguntando como iniciar o jogo Qual seria a melhor estratégia para jogar o mega criptopólise eu eu vou abrir aqui como eu iniciei nesse jogo porque antes de sair comprando terreno é e construindo unidades industriais eu eu recomendo que vocês antes de promoverem tudo isso e promoverem investimentos dentro desse jogo que esse jogo é um sim Siri né é uma é uma simulação de cidade então é tudo nesse jogo funciona como numa cidade então se eu tenho aqui uma indústria eu tenho é quando eventualmente vamos aqui nessa minha é a planta de produção de água de água potável se eu se eu for recolher essa água aqui eu tenho impostos para pagar eu tenho tem que pagar impostos tem que pagar energia então para vocês se a irem se afeiçoando entendendo como funciona a mecânica do jogo a estratégia mais básica que eu recomendaria é vocês virem em marketing e alugarem ó vem marketing ó tipo de construção vocês podem até comprar mas eu recomendo que vocês aluguem né aqui ó no marketing vocês vão ver aqui ó buildings for a construções para aluguel e eu recomendo que vocês aluguem ó é tipo de de construção é aluguem uma residência de nível do nível mais baixo né no caso de nível 1 ó de nível 1 o e coloquem dois avatares de sexo distinto de sexo distintos para 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 procriação então vamos lá low to high do mais baixo para o mais alto e aqui tem residências a 10 testes por dia então essa seria a estratégia mais básica para para estartar esse jogo eu recomendaria que vocês começassem assim porque vocês vão vão se afeiçoando com a mecânica do jogo eu jogo o mega cripto polis pela rede tron então vocês tem que baixar essa extensão do meta mexe que a tron link eu vou colocar o link na descrição do vídeo é só baixar a extensão da tron link carregar ela com trx porque é o gás da rede e depois de fazer um depósito aqui de alguma de um pouquinho de trx é bom sempre deixar aqui pelo menos uns umas 20 30 testes para pagar as taxinhas do jogo é e aí começar a operar porque como a gente joga na dá para jogar na rede etéreo também mas é muito cara é mas tudo é cunhado é tudo nesse jogo uma nft cunhada na rede na rede etéreo quem faz a ponte entre a etéreo e a tron é a magic e vale a pena pena jogar pela tron porque a guerra de gás na eth deixou tudo muito caro inclusive os terrenos até na pela rede eth acabam sendo mais caros mas enfim é fica esse registro quem quiser começar o jogo é eu recomendo que comecem alugando um terreno uma construção residencial é e colocando dois a para para comprar um avatar é só aí no market né e aperta em citizen aqui escolha aqui low to high aí vocês comprem dois avatares de sexo distintos para promover a procriação lá no no imóvel residencial vai ter custo de água e energia e um pouco de impostos e aí vocês eu comecei assim depois eu fui pegando a uma mecânica do jogo e e fui e fui a comprando outras unidades e enfim é muito interessante para quem para quem já entende do jogo e já quer fazer aportes é mais consideráveis é um dos metaversos mais subvalorizados ainda do mercado ainda é possível comprar um terreno que eu vou tentar o terreno mais barato aqui no mega criptopólise e o nível um low to high eu vou botar sem construção no building o no building o low to high tá 1499 TRX então uma TRX está 0.06 para vocês tá 89 dólares quando entrei no jogo tava em torno de 10 dólares um terreno mas enfim ainda tá barato porque para entrar no no sandbox por exemplo tem que ter 20 30 mil dólares então para comprar com uma a menor além de que que seja lá é muito mais caro que aqui não tô dizendo que aqui não possa valorizar não aqui pelo contrário é um dos metaversos mais subvalorizados e agora com o meta world é agora é possível que isso aqui sofram um mega pump inclusive agora tá liberado para a gente poder vislumbrar o nosso a nossa própria unidade no mega ouro daqui ó mas enfim é isso eu recomendo que vocês iniciem esse jogo primeiramente alugando um imóvel residencial do nível mais baixo colocando um casal de avatares para procriar aí vocês depois assim que sai nascer a nova geração vocês peguem um avatar de vocês e coloquem a venda no market E aí se vocês vejam um avatar hoje por mais barato que seja tá 200 200 trx então tem que aí vocês tem que calcular o custo de produção desse avatar mas é assim que eu comecei e assim que eu recomendo que vocês comecem para começar a fazer a conta e ver o que que vale a pena o que que não vale a pena tá bom qualquer dúvida pode chamar ali no telegram aberto grande abraço